25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Pertenação, vó no avião safada, olha se liga com o pago Você fudeu em 2017, vai fuder desde 2018 Olha os DW cantando pra tu, rogo na via que tu faça pau Se você esticar um pouquinho, pode gostoso até o carnaval Dá cabucina por cima garota, dá uma gereca por cima do pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra buceta até chegar o carnaval Me joga de jeito, diz que sou sua Me joga na cama e faz loucuras Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, Didi, eu virei cafã Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, Didi, eu virei cafã Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, Didi, eu virei cafã 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você ceda de novo Já 25 tô sentando pau Já 31, você ceda de novo Perto de São Paulo, na via safada Olha, se liga que o bagulho é todo Você futeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o ZW cantando pra tu Vamos na via que tu faça pau Se você esticar um pouquinho Pode gostoso até o carnaval Dá cabucina por cima garota Dá uma xereca por cima do pau, vai Pode ir pra caralho até secar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho até secar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra buceta até secar o carnaval Dá de jeito, diz que sou sua Me joga na cama e faz loucuras Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, Didi, eu virei cafã Nesse pique eu vou, até de manhã Caralho, Didi, eu virei cafã